Isso aí galera, acabando mais o treinão com os filhotes aí, graças a Deus, né, preparando forte aí para representar o Brasil, os filhotes aí lá no Peru, vamos com tudo, se Deus quiser trazer mais duas vitórias, cinturão do evento, passando aqui para agradecer todos os nossos amigos aí, nossos patrocinadores, pessoal que nos apoia, vocês são muito importantes para nós, pessoal que curta as redes sociais nossas, muito obrigado por tudo, pessoal que manda mensagem, pessoal que quiser conhecer os nossos patrocinadores, quiser conhecer o diário aí da família brasileira do MMA, a família Zenedim, é só acessar a escola blogspot.com.br e clãzenedimblogspot.com.br, vai estar os patrocinadores nossos que estão na capa ali, né, e só podemos agradecer aí aos nossos patrocinadores, né, que sem eles seria impossível ele estar fazendo os treinos em alto nível, tá se destacando aí, né, entre os melhores do ranking latino-americano, e tá com os filhotes aí, levando o nome da cidade, dos Campos Gerais, Paraná e Brasil aí, para vários países do mundo, valeu? Muito obrigado a todos aí, fiquem com Deus, galera, foco no objetivo, vamos em frente, caveira!